Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Geek'a-Rez! Hoje vou-vos mostrar aqui os 10 pops mais valiosos que eu tenho na coleção através da Funko App. O meu nome é Nelson, sejam bem-vindos à Geek'a-Rez! E pois é pessoal, antes de passarmos então aos 10 pops mais valiosos que eu tenho na coleção, vamos mas é carregar no botãozinho para se inscrever! Não se esqueçam, estamos no caminho dos 2000, por isso já sabem, partilhem com os vossos amigos, primos, sei lá, vizinhos, pessoal que passe na rua... Para aí! Se inscreve-se no canal Geek'a-Rez! É pá pessoal, vamos tentar chegar rapidamente aos 2000, não se esqueçam, deixam de ver o vosso gosto, muito importante, e também o vosso comentário relativamente, por exemplo, a estes 10 pops que eu tenho aqui para vos mostrar. Além disso, redes sociais, estou sempre a publicar muitas novidades, Funko. E claro, sábados 22h, eu, Joaquim e a Vanessa, Dork Talk, sempre com convidados espetaculares, este sábado mais um convidado daqui, por isso não percam, 10h, sigam-me nas redes sociais e vão lá ao canalzinho e inscrever-se, porque também é extremamente importante que vocês estejam inscritos no canal Dork Talk. E pois é, pessoal, chegou o momento de vos mostrar os 10 pops mais valiosos que eu tenho na coleção, em Abril de 2021. Sabem que estes preços estão sempre a oscilar e os pops que eu vos vou mostrar agora, há dois dias atrás, não eram estes 10. Eram, ok, muitos deles estavam nessa lista, mas alguns não estavam e estas oscilações estão sempre a acontecer, porque isto tem a ver com as vendas e os mercados, especulação, muita treta que se vai passando nesta aplicação Funko, que nada tem a ver com o mercado europeu, por isso isto tem muito a ver com o mercado norte-americano, pois às vezes não se regulem muito com estes valores, porque por vezes no mercado europeu não é bem assim. Dá para ter uma ideia, mas não é bem assim. Por isso, vamos começar a ver os meus 10 pops mais valiosos em Abril de 2021. E o 10 pop mais valioso que eu tenho na minha coleção, neste momento, é este fantástico Budge College, do filme Pulp Fiction. Eu já vos mostrei este pop há bastante tempo, eu acho que há bastante tempo já vos tinha mostrado este pop, é um pop que é o Bruce Willis, atenção, é o Bruce Willis, espetacular, é um pop muito, 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 muito louco. Ele interpreta este filme com a Maria de Madeiros, se não me engano, porque é a Inês e a Maria, a Inês acho que é a tal vereadora, a presidenta da Câmara da Almanada, a Maria de Madeiros é que é a atriz, a outra da minha atriz, mas esta é que é a atriz, assim com mais impacto. A nível internacional, e aqui o Bruce Willis, no papel de Budge, faz um casalzinho com a Maria de Madeiros. O pop está muito louco, infelizmente só tenho as pops da Pulp Fiction. Já arranjei este pop há muito, muito, muito tempo, não tive a oportunidade de conseguir arranjar um dos outros pops da Pulp Fiction, porque realmente são um bocadinho caros. Como podem ver aqui, é este o conjunto de pops que existe do Pulp Fiction, depois existe aqui uma versão especial aqui desta personagem, e das outras, se não me engano, acho que com sangue e tu também existe ali algumas versões especiais. Estas são as quatro versões normais, e este é daqueles pops espetaculares. Vamos dar uma vista de olhos rapidamente aqui ao Budge. E aqui está o Budge. É verdade, aqui o Budge parece que levou um enxerto de porrada enorme. Não parece, ele levou mesmo um enxerto de porrada enorme. Se vocês já viram o filme vão perfeitamente perceber que ele leva um enxerto de porrada alarve no filme, alarve mesmo, daqueles mesmo valentes. Além de ter quase, 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 assim violado. Mas passando à frente, se vocês não viram o filme, têm que ver o filme, porque é simplesmente espetacular, e logicamente este punch também é muito, muito, muito louco. E em 9º lugar em Zekio, a nível de valor com o Budge, tenho o fantástico Freddy Funko, nesta versão de Baseball. É verdade, este pop aqui é da convenção Esmeral City, e só foram feitas 1.000 unidades. É dos pops mais exclusivos que eu tenho, porque 1.000 unidades acaba por não ser assim nada para ali além. O valor também não é muito elevado para um pop de 1.000 unidades. Há pops de 1.000 unidades muito mais valiosos. Este, até aumentado um bocadinho, ele tem gradualmente vindo a subir, e agora já está a valer 89 euros. Assim como vale ali o Budge. 89 euros, nada, nada mau por este pop, que eu paguei muito, muito, muito menos. E ele tem realmente vindo a subir muito, muito, muito nos últimos tempos. Isto é um pop, como vocês sabem, representa a imagem da Funko. Eles têm M pops disto, há Freddy Funko se tudo e mais alguma coisa. Este é relacionado com o Baseball e com a equipa Funko. Por isso, vamos dar uma vista de olhos mais ao pormenor aqui este Freddy Funko. E, pois é, pessoal, aqui está o Freddy Funko. O Freddy Funko com o seu taquezinho de Baseball. Deixei-me lá por assim para vocês verem. Digo-vos uma coisa, as cores estão muito, muito, muito loucas neste pop. Muito loucas mesmo. Excelentes pormenores. Gostei imenso. Daí ter adquirido este pop. Eu não tinha nenhum Freddy Funko, então foi daqueles pops que eu quis logo de ter. E fiquei realmente muito feliz, porque o pop está muito louco e tem pormenores muito interessantes. As cores estão perfeitíssimas e o pop é um mingo. Muito louco. Por isso, aqui está o pop que está em 1º lugar. É Ezequio com o 10º. E o 8º lugar na minha coleção, avaliado em Abril de 2021, tenho o Mr. Miyagi e o X-On, o X-Off. Na verdade, o Mr. Miyagi é neste momento o pop mais valioso desta saga Karate Kid. Já estive cá por baixo e agora é o popzinho mais caro deste fantástico trio que vocês podem ver aqui atrás. É neste momento o Mr. Miyagi e os outros estão na ordem dos 70 e qualquer coisa. 78, 79 e este, neste momento, está avaliado em 87€. Eu disse na bocado que os outros eram 89€. Rock. Os outros estão 83€ e este 87€. Se não, logicamente, não seria a fantástico. Mas pronto, sou eu que me decalei nada. Por isso, 87€ está avaliado neste momento na minha coleção, o Mr. Miyagi. Vamos dar uma vista de olhos aqui mais ao Bruno Nora, que é o Mr. Miyagi. E aqui temos o Mr. Miyagi com os pauzinhos. Não é para comer a comidinha, mas para apanhar nas moscas. De certeza que vocês já devem ter visto, se ainda não viram este fantástico filme. Vocês têm que o ver porque ele é simplesmente espetacular. Como podem ver, ele tem ali os pauzinhos na mão, porque estava ali com o Fantástico Daniel LaRusso a tentar apanhar moscas e o Daniel apanhou logo à primeira. O Mr. Miyagi bem tentou, mas não conseguiu. E o Daniel LaRusso, sorte principiante, conseguiu apanhar a mosquinha logo à primeira. O pop está realmente muito louco, muito louco mesmo. E é daqueles pops que eu fiquei felicíssimo quando consegui para completar esta saga da Karate Kid. Na ideia do Karate Kid. Bem, isto agora genera uma complicação, não é? Mas seja como for, do Karate Kid. Muito interessante este Mr. Miyagi. Em sétimo lugar aqui na minha coleção, tenho fantástica... Ladybug! É verdade, a Ladybug está em sétimo lugar. Este pop subiu de preço loucamente. A procura é imensa e o pop deu um disparo enorme. Este, logicamente, foi um pop que eu comprei a preço normal na casa da VD. E este pop, neste momento, já está avaliado em... 91€! 91€, no fim de contas, acaba por ser uma pipa de massa. E, principalmente, quando foi de um pop que eu comprei a preço normalíssimo, encontrava-se perfeitamente à venda nas lojas. E agora valem uma pipa de massa. Realmente é a piada disto da Funk. É a piada, realmente, esta oscilação de preços. E aquele pop que tu compraste a preço normalíssimo, e daqui a uns anos tu vais ver que ele vai valer uma pipa de massa. Logicamente não vai acontecer a todos. Tem a ver, logicamente, com a procura. Tem a ver com N situações. Sei lá, a pessoa morreu. Sei lá, apareceu uma coisa nova. Seja como for. E isso cria muito impacto nestas desvalorizações e valorizações dos pops. E também, logicamente, a quantidade e os valores loucos que às vezes se pede por e-bay relativamente a aqui estes Funko Pops. Seja como for, ao Ladybug, aqui está ela. E vamos dar uma vista de olhos, assim, mais ao pormenor aqui à Ladybug. Miracleuse, miracleuse. Francais, oui, oh, miracleuse, miracleuse. Este no francês é lindo. E aqui temos a Ladybug com o Tiki. É verdade, a Ladybug e o Tiki são o conjuntozinho que vem aqui. A ver se eu vos consigo mostrar aqui. Com isto bem focado. Está muito louca. As cores estão muito loucas. Tenho aqui o Tikizinho, muito engraçado. Ela está muito, muito, muito louca. Muito bem pitadinha. Muito louca mesmo. É daqueles pops que é muito procurado, por favor, para que eu te criei as aulasinhas pequeninas. É verdade. É daqueles pops muito procurados. E fico muito feliz, realmente, de ter na minha coleção e ele te valorizado, assim, tanto. E em 6º lugar temos um dos pops mais adoráveis da minha coleção. É daqueles pops que acho que toda a gente gosta e que toda a gente haveria de querer ter na coleção. Se vocês não gostam, vocês são horríveis. Porque é este. Cookie Monster da Rua Sésame. Este pop foi daqueles pops que eu fiquei felicíssimo quando eu o consegui arranjar. Não era fácil. Digo já que não era muito fácil. mas, felizmente, tive sorte e apanhei este pop que é a versão flop. Esta é uma versão, se eu na Comic-Con de 2000 e troco ao passo, porque ela nem diz aqui, porque não me lembro qual é que é a Comic-Con. Seja como for, é uma versão que eu criei menos e tive muita, muita sorte de apanhar porque agora também não é fácil e ele ultimamente tem valorizado muito. O preço deste pop, neste momento, está nos... 91 euros. É verdade, 91 euros ele tem escalado aí o valor. O valor tem subido muito e já vai nos 91 euros. Possivelmente ainda irá subir mais. É daqueles pops que realmente são muito giros. Mas vamos ver mais ao promenor aqui o Cookie Monster. E aqui está o Cookie Monster com as suas bolachinhas. Claramente está muito bonito. Digo-lhes uma coisa, este pop está espetacular. Para começar, esta vertente de flock é realmente espetacular. quando toca pessoalmente nestes pops tem toda a lógica de terem flock. É muito giro. Seja como for, tenham muito cuidado porque estes pops são muito, muito complicados. Ter fora do... da estante, podemos assim dizer, porque ganham realmente muito pó e depois é muito complicado ter ao pó estes pops. Seja como for, aqui está o Cookie Monster versão flocked. O pop está em 6º lugar na minha coleção. E é verdade, pessoal, chegámos a meio do meu top 10 e em 5º lugar eu não tenho um pop mas um catrefão deles. É verdade, um catrefão. Catrefão deve ser uma palavra que eu acho que inventei agora. Eu acho que inventei agora, mas pode ser que ela apareça para entretanto ir no dicionário de português. Estupidez. Por isso, o pop que eu tenho é este fantástico pack com o Groot, o Star-Lord, o Eagle e a gamorra do filme Guardiões da Galáxia volume 2. É verdade, estou-me a tentar que existe em caixa aqui para aparecer tudo. É verdade, este pack eu consegui quase logo no início que eu comecei a colecionar. E foi daqueles packs que eu na altura paguei-se no amanhã de cor inteira e disse tanto dinheiro. Digo-vos uma coisa, vale bem a pena porque o pack é... Vale bem a pena porque o pack é espetacular. O pack é... porque o pack é muito, muito, muito louco. Sem dúvida, muito louco e neste momento ele está avaliado em 95 euros. É verdade, este pack aqui que está em 5º lugar na minha coleção já está avaliado em 95 euros. Vamos agora passar à frente e vamos ver quem é que está em 4º lugar na minha coleção. E pois é pessoal, em 4º lugar na minha coleção é talvez o maior pop que está neste top 10. Não é se calhar, é de certeza o maior. E é este Boba Fett. É verdade, este Boba Fett está neste momento em 4º lugar na minha coleção. Mas atenção porque esta versão é a versão Special Edition. O pop e o valor que está atribuído a este pop é a versão da Target. Seja como for, não acho que o valor seja realmente muito diferente e por isso eu mantenho este pop aqui na 4ª posição a nível de valor. Porque neste momento ele está avaliado em... 99 euros. É verdade, 99 euros por este mamarrasho do Boba Fett que digo-vos uma coisa é dos pops de 10 polegadas que eu mais gosto. Mas vamos ver aqui mais a pormenor este fantástico Boba Fett. E aqui está comigo Boba Fett. Eu acho que este pop está simplesmente espetacular. Vou tentar aqui ver se consigo mostrar aqui todos os pormenores. Todas estas pancadas, estas amolgadelas estão cá todas no capacete. Muito louco mesmo. Principalmente vocês agora que saem o Mandalorian. estou habituaditos a este formato. Tem aqui o jetpack dele. Como podem ver ele também tem o jetpack. Está muito, muito louco. É, como claro, em qualquer pop Star Wars um bubble head. E é realmente um pop muito, muito, muito louco. Tem aqui a sua basezinha. Está realmente um pop fantástico este Boba Fett. Hum? que tal. Estás-lhe se alavanava a cabeça mas não está fácil. E em terceiro lugar no meu top 10 está um fantástico pop. Eu já vos mostrei aqui anteriormente porque ele já há muito tempo que está no meu top 10 e é este fantástico DeLorean. É verdade, aqui do filme Back to the Future está em terceiro lugar no meu top 10. Este pop é muito louco. É um pop ride. É muito louco. muito bacana mesmo e é daqueles que eu fiquei felicíssimo quando eu consegui arranjar. Na altura ele até passou logo aí para um dos meus pops mais valiosos. Agora já não é. Agora está em terceiro lugar. Já não é. Do nem o primeiro nem o segundo pop mais valioso. Pode gravar. Está em terceiro lugar. Nelson, sei estúpido. Já que vais dizer isso. É daqueles pops que eu fiquei muito, muito, muito feliz realmente na minha coleção. Por isso, vamos dar uma vista de olhos mais ao pormenor aqui ao DeLorean e também aqui ao Martin McFly. E aqui temos então Martin McFly a conduzir o seu DeLorean. É verdade, como podem ver aqui. Eu consigo mostrar aqui ver se ele foca bem. Como podem ver são pops muito antigos. Estamos a falar de um pop de 2013 e é daqueles pops que realmente denota-se ali alguma falta de qualidade às vezes na pintura e coisas assim do género e na altura dos rides os pops até saiam. Como podem ver os pops saiam do próprio ride. Era totalmente diferente de são os rides de hoje em dia. Seja como for este DeLorean é simplesmente espetacular e é de certeza um daqueles pops que qualquer fã desta fantástica trilogia Back to the Future gostaria de ter na coleção. E pois é pessoal estamos mesmo na reta final e vamos agora ver o pop que está em segundo lugar no meu top 10 de pops mais valiosos segundo a aplicação Funko. E é este fantástico o Martin McFly. É verdade, mais um pop do Back to the Future no top e no top mesmo lá em cima já que eu tive aqui o DeLorean em terceiro e agora tenho aqui o Martin McFly com a sua guitarrinha em que ele toca naquele fantástico baile para que o pai e a mãe se possam deixar e ele não desapareça. É verdade, este pop aqui deu um salto enorme a nível de valor. Era um pop que tinha um valor perfeitamente normalíssimo e entretanto salto imenso e neste momento já está avaliado em 124 euros. É verdade, 124 euros. Deu um salto enorme, enorme valor deste pop. Vamos ver se vai-se conseguir manter mas foi daqueles pops que mais me surpreendeu a nível de oscilação de pressa. Vamos ver então aqui o Martin McFly com a sua guitarrinha porque está muito, muito louco. E aqui temos então o Martin McFly. Eu acho que os pormenores estão muito, muito loucos. Se vocês se lembram desta cena está tal e qual. Mesmo a cor da guitarra está perfeito. Muito louco mesmo. Acho que está muito louco. A pintura deste pop está muito bacana e dá perfeitamente para começar pelo cenário em si e quem conhece realmente o filme consegue perceber que é o Martin McFly e que a sua guitarra e que é aquele show que ele faz naquele baile. Este pop é um pop da convenção canadiana de 2000 e troca o passo que agora não lembro o nome e tem que ir ver de 2008. Mas é sem dúvida daqueles pops que mais me surpreendeu a nível de valor e a sua oscilação já que está nos 124 euros. Não é brincadeira? Não é Martin? Não é brincadeira. E pois é pessoal vamos até agora passar para o pop que está em primeiro o pop mais valioso que eu tenho na coleção e foi um pop que entrou há muito muito pouco tempo para a minha coleção e é o o Tony Montana. É verdade o Tony Montana é neste momento o pop mais valioso que eu tenho na coleção e neste momento está avaliado em uns belos e míseros 166 euros. É verdade este pop está avaliado em 166 euros e é realmente um pop que eu fiquei felicíssimo de conseguir arranjar porque era um pop que eu queria há imenso tempo na coleção independentemente do preço mas sim pelo filme porque é um filme que eu gostei imenso em que o Al Pacino tem uma interpretação daquelas simplesmente por tal muito louca e completamente bonática muito bacana mesmo. Por isso vamos dar uma vista de olhos mais ao pormenor aqui ao Tony vamos ver aqui o Tony com a sua raiva com a sua espingarda com o seu lançador de granadas é uma coisa completamente louca. Vamos ver então o que o Tony E aqui está ele o Tony Montana é verdade o Tony Montana como podem ver aqui com a sua espingarda com o seu lançador de granadas está muito louco com o seu fotinho azul com a sua camisinha assim toda aberta mesmo a perolão é espetacular esta é uma das cenas finais do filme como vocês não viram aconselho-lhes a ver é um filme antigo mas um filme muito engraçado muito interessante com o Michel Pfeiffer também que faz ali também um excelente papel por isso aconselho-lhes a ver este fantástico filme por isso ao Puccino Tony Montana é neste momento o pop mais valioso que eu tenho na coleção E pensei pessoal foi assim o meu top 10 de pops mais valiosos que eu tenho na coleção atualização de Abril 2021 através da Funko App atenção que estes valores valem o que valem simplesmente é só para nós termos mais ou menos uma ideazinha de quanto é que poderá valer mais ou menos algum dos pops que nós temos na coleção seja como for deixem depois nos comentários qual é que é o pop mais valioso que vocês têm na coleção por isso gozem metam-me inveja ou então deixem-me eu gozar a pontapé por isso deixem lá nos comentários qual é o pop mais valioso que vocês têm na coleção atualmente através de valores da Funko App além disso não se esqueçam deixem lá o vosso gosto que é extremamente importante e se não estão inscritos no canal inscrevam-se porque há parte pessoal que vê os vídeos e não se inscreve extremamente importante se inscrever para que o YouTube possa mostrar mais o vídeo a outras pessoas que não conhecem este canal além disso sigam-me nas redes sociais onde estou sempre a publicar muitas novidades sobre este mundo fungo tenham um bom resto de semana e até ao próximo vídeo Tchau